Vamos assistir agora a palestra de DTP, Debian Description Translation Project, traduções para as massas. O palestrante é o Felipe Augusto Vandeviel, conhecido como FAO. O Felipe é aluno do curso de bacharelado em ciência da computação na Universidade Federal do Paraná e certificado LPI C2. Como desenvolvedor Debian, uma das suas principais áreas de atuação no projeto é o trabalho de tradução, LDSM, e infraestrutura de internacionalização, I18M, trabalhando nas ferramentas de apoios aos times de tradução e localização do Debian. Ele é administrador de redes e sistemas, é voluntário em alguns projetos nacionais, como o Debian Office, Mozilla BR, PostgreSQL BR, Debian Brasil, colaborando com a mutação de serviços para equipes de desenvolvimento e grupos de usuários. Foi palestrante em versões anteriores do FISL e em outros eventos nacionais e internacionais de Renome, como Conisly, Latino Air, Otawa Linux Symposium e DevConf. Com vocês, Felipe. Obrigado. Obrigado. Então, eu vou falar do projeto, vou mostrar algumas coisas para vocês no notebook daqui a pouco, porque a maioria do projeto é online, a maioria das coisas está em site e no final daí a gente fica com o tempo para perguntas, vai ter tempo para fazer perguntas. O DDP é muito antigo, ele só foi colocado oficialmente dentro do Debian agora em 2008, na DevConf 8, mas ele existe como projeto desde 2001, mais ou menos, e ele é o sonho de um cara chamado Michael Brummer, que é o Grisul, que é um alemão, que é bombeiro, ele não é programador, a principal atividade dele durante o dia é ser bombeiro, a programação dele é um hobby, o DDP para ele é um hobby. E ele projetou o DDP. O sistema de inscrição de pacotes foi uma das metas dele, porque a Alemanha, assim como a França, são uma das principais comunidades tradutoras do mundo, embora os povos saibam falar bastante inglês, uma boa parte da população fala inglês, eles têm uma grande preocupação em que os artigos, as ferramentas, estejam no idioma nativo deles. Então, a descrição de pacotes é a primeira coisa que o usuário de Debian vai, é o primeiro item que todo usuário de Debian vai encontrar. O gerenciador de pacotes é extremamente eficiente, mas até 2008 você só tinha as descrições de pacotes em inglês. Então, por mais que as ferramentas, os ambientes gráficos e uma série de outros itens já tivessem traduzidos, o site, as descrições de pacotes ainda estavam em inglês. Então, os usuários, quando fossem procurar um software, quando fossem instalar alguma coisa, iam encontrar esse software todinho, essa descrição todinha em inglês. Então, o que aconteceu? O Grisul projetou isso inicialmente. Isso funcionou até 2003, quando teve o primeiro comprometimento dos servidores Debian. Naquela ocasião, o Códio Fonte, como não foi dado, como deixou de ser dado no seguro o Códio Fonte, o projeto se comparava durante dois anos, até que foi retomado em 2005, sob uma nova casca, sob uma série de novos itens. E em 2006, a extremadura, a região da extremadura na Espanha, doou o i18n, que é uma máquina chamada Chubo, que é a i18n.debian.net, que foi a máquina que viabilizou todo o conjunto de ferramentas que a gente usa hoje, dentro da i18n do Debian, incluindo outros serviços que eu vou falar para vocês mais no final. Nessa nova máquina foi instalado o DTTS, que é o Debian Description Translation Server, que é o servidor. Ele é basicamente Perl, com Postgres, e a principal função dele é coletar as descrições, separar elas, identificar elas e juntar elas com as traduções. Então, o ciclo de desenvolvimento do DDTP é, você tem o tradutor, ele tem duas interfaces de interação com o projeto, que é o por e meio, o via o DDT-DDTSS, que eu vou falar para vocês daqui a pouco como é que essa ferramenta funciona, é uma ferramenta web. E o DDTP é uma série de, é um conjunto grande de scripts que faz toda a parte de divisão, separação, classificação, identificação, para daí gravar uma base que está dentro do lado da I18M. Isso funciona desde 2005, muitos de nós trabalhavam nisso em 2006, 2007, e o que aconteceu foi que isso nunca entrou no tempo. Então, vários times de tradutores deixavam isso de baixíssima prioridade, porque era um trabalho de tradução que não aparecia. Você traduzia, 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 mas os usuários não viam o resultado da sua tradução, exceto para alguns projetos. Por exemplo, o BRCDB, durante um tempo, usou essas traduções. Então, era um trabalho não perdido, mas não aproveitado. E muitos times deixaram isso cinco no plano. O que aconteceu, velho? A primeira coisa foi que, durante a DevConf 8, a gente fez a integração final na infraestrutura do DAC, que é o DevArchiveKit, que é o que recolhe as traduções e publica elas no repositório. E aí, agora, entra uma estrutura de como o repositório do DevArchive funciona e como é uma série de aspectos desse trabalho. Então, é assim. A primeira coisa dessa ferramenta é um cara chamado Packets. que está aqui, pessoal. Esse é o arquivo Packets. Quem não conhecia, esse é o arquivo de DevArchive. Então, ele tem lá o nome do pacote, a prioridade, a sessão, o tamanho do pacote instalado, o mantenedor, a arquitetura, a versão, o nome do arquivo, o tamanho, as assinaturas, as identificações e a descrição. É isso aqui que a gente tem que traduzir. Esse aqui é o trabalho de tradução. E essas aqui são as tags. Uma linha em branco e daí vem outro pacote logo depois. Então, esse é um arquivo Packets. Ele existe há muito tempo no DevArchive. E os arquivos Packets passaram da origem aos arquivos Translation, graças ao DTTP. O Translation é assim. Esse é o arquivo Translation para o português do Brasil, que é basicamente o nome do pacote e daí você tem uma assinatura para a descrição do pacote, a descrição em português e o bloco traduzido. Então, esse arquivo aqui é gerado. Como esse arquivo aqui é gerado, é a parte onde o DTTP vem, que é o que a gente vai... que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, esses caras aqui são integrados aos repositórios centrais para que todo mundo possa usufruir das traduções e de outros itens que estão ligados a isso. Oi. Então, olha só. O que aconteceu daí? Antigamente, a gente só traduzia por e-mail e depois, quando a gente mudou e foi para a interface mais nova, a gente passou a ter tradução via web, que é um facilitador. Essa aqui, esse aqui é o DTTP, que são as estatísticas do servidor. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui são todas as traduções. cada linha é um idioma e aí ela marca a quantidade de pacotes que já estão traduzidos. E depois você pode descer, você vai ver umas estatísticas condensadas por idioma. Então, por exemplo, aqui está o português do Brasil. A gente tem 4.700 traduções ativas, 1.400 delas estão desatualizadas, quer dizer que o mantenedor mudou alguma descrição, de um total de 8.113 traduções. Isso quer dizer que a gente traduziu coisa que não está mais no repositório. O pacote foi removido, mas ainda está no banco de dados. Depois desse cara aqui, inclusive, fica até fácil de perceber umas coisas. Esse aqui é o gráfico do PTBR. Tem uns eventos clássicos aqui. Você vai ver que só tem estatística a partir de 2003. E você tem um afundamento lá em 2007. Isso é quando o projeto voltou para a web. A gente teve algumas mudanças. Você vai ver que tem itens parcialmente traduzidos. E daí você volta a ter uma curva crescente de pacotes entrando no símbolo. O que acontece? Então, essa é a ferramenta só, essa é só a parte visual. Por trás, o que está acontecendo é assim. Isso aqui é toda a página da letra G. Você tem lá as marcações de em que período uma descrição existiu para um determinado pacote. E quando você entra na página desse pacote, você vai ver, assim, ó. Essa tradução está ativa e ela tem um determinado código. E quando você escolher o código dela, você vai ver aquele mesmo bloco que a gente viu traduzido para que línguas e que idiomas eles estão traduzidos e como funciona. Então, cada um desses itens aqui embaixo, lá, essa tradução, de acordo com os códigos. E isso tudo tem uma base com os cruisatrais. Essa aqui, de novo, é a marcação do QPG. Todas essas URLs têm anotadas no final da palestra, tá? Essa aqui é a página que a gente coletou de informações que tem. Quais são as interfaces, que é a interface de e-mail, que eu já tinha falado. E a interface web, que é o DTTSS, que eu já vou mostrar. Daí tem o fluxo de trabalho que ele marca. Os pacotes têm uma prioridade, uma série de itens. A gente já vai ver tudo isso. E aí, aqui, eles definem regras comuns e outros aspectos de tradução mesmo. Isso, como eu falei, vocês vão ver depois. Tem os links para vocês verem. E o DTTSS é um dos caras que tornou as traduções bastante populares. Elas passaram a ser extremamente utilizadas, porque ele facilitou bastante a tradução. Esse aqui é o DTTSS, que tem a parte de estatística dos idiomas. Então, tem as traduções pendentes, as traduções em revisão, as traduções já enviadas. E esse aqui é o DTTSS. Ele é um pouco confuso no começo. Mas, basicamente, você tem, na coluna da esquerda, uma lista de itens que estão para serem traduzidos. Uma lista de itens que foram recentemente traduzidos. E lá embaixo, você tem uma lista de itens que tem a revisão pendente. Então, se você escolher um item qualquer aqui, por exemplo, deixa eu escolher um mais, escolher o ICMP aqui, por exemplo, é isso que aparece. Você tem a tradução em inglês, embaixo você tem um campo para traduzir, você tem um bloco em inglês e um bloco para traduzir. Você traduz, marca, o time brasileiro tem um sistema de marcação. Você marca, diz que você aceitou com as mudanças, aceitou do jeito que estava. Lá embaixo, ele mantém um log das ações que foram feitas. E quando essa tradução passar por três revisões, ela entra no banco de dados e o banco de dados passa a gerar o translation. Esse translation vai ser gerado... Esse eu vou mostrar depois para vocês. O translation vai ser gerado no repositório desse jeito aqui. Compactado no BZ2, dentro de um diretório chamado I18N, copiado para todos os espelhos. Então, qualquer espelho que você esteja usando, faz isso. E vai ser baixado pelo seu cliente de pacotes, quando você usar o cliente normalmente. Então, só para ter um exemplo aqui. Esse aqui é o Synaptic, que está aberto, configurado para português. E essa aqui é a tradução do 3D-Chess. Então, já é o 3D-Chess localizado. Então, o usuário pode procurar e usar o sistema no idioma dele. Isso está baseado no translation. Mas, para isso acontecer, você tem que... Você tem que usar o sistema no idioma. Então, é assim. Quando você faz uma atualização... Eu deixei pré-feita aqui, porque eu não sabia se ia ter internet ou não. Mas, quando você faz uma atualização de altitude, por exemplo, e você define que o idioma é o PT-BR, você vai ver que, em um determinado momento, aqui, ele puxa um arquivo que tem a extensão translation PT-BR, ele faria isso para qualquer idioma, e ele traz. Mas, você pode fazer para vários idiomas. Ele não substitui. Então, por exemplo, eu fiz logo depois... Eu tentei fazer com o japonês, mas o japonês não estava configurado. Então, eu fiz uma... De francês, que é essa final aqui. Ele puxa também o translation traço French. Ele vai marcar ali, ó, o translation traço French. E daí, lá embaixo, óbvio, quando eu procurei pelo 3D-Chess, aparece a descrição do 3D-Chess em francês daí já. Então, no próprio terminal, isso também funciona com a altitude, com o synaptic. Então, isso é só uma questão mesmo da tradução acontecer, para que isso apareça nos pacotes, para que as pessoas possam realmente utilizar. Vou voltar aqui. Essa é uma tradução já feita. Mas, a outra coisa que o DTTS passou a fazer daí, que a gente passou a bugar a inteligência no DTTS, foi puxar os pacotes por prioridade. Então, no DTTS, você vai encontrar sempre disponível um ranking. Que classifica os idiomas de acordo com a prioridade dos pacotes, para que você tenha a maior quantidade possível de pacotes mais visualizados. Então, por exemplo, os pacotes desses três níveis iniciais aqui, Required, Important e Standard, são os pacotes que se tem mais contato dentro do sistema. São os pacotes que todo mundo instala. Depois tem o Optional e Extra. E a outra coluna que tem é a coluna do Popcom 500, que são os 500 pacotes mais populares do DEC. Então, todo mundo, todos os times, passaram a focar na tradução dessas três categorias, e do Popcom 500. E o próprio DTTS puxa isso sozinho, nesse item, para que as pessoas possam traduzir. Então, você pode vir aqui, conectar no Grip, daí ele vai dizer para você lá, se você decidir não traduzir, você pode abandonar. No caso, ele já reconhece, pelo MD5, que ele tem uma tradução idêntica na base, e ele traz pré-traduzido, isso a gente chama de memória de tradução. E a parte de baixo, que ele não tem traduzida, ele traz só com aquele trans, para você substituir. Então, você pode vir aqui, traduzir esse item, adicionar as tags do time, e lá embaixo, você vai dar um Submit, que está bloqueado agora, porque não está traduzido. Na hora que você alterar o campo, e traduzir alguma coisa, ele habilita. Isso aqui, não precisa de autenticação. Ele foi desenhado na web, e o nosso time mantém isso aberto. No entanto, o ideal é que você se autentique e se identifique, para facilitar os ciclos de revisão. Você vai ver que no final, para facilitar, eles ainda mantêm um TIF, que é o que mudou de um pacote para o outro. O que mudou para esse item não estar mais traduzido dentro do DEB, para facilitar o trabalho do tradutor e identificar. Porque muitas vezes, o cara trocou lá, de nome estava escrito com letra minúscula, e passou a ser todo com letra maiúscula. Mas como o DTTP só trabalha com parágrafo, você vai perder a referência. Então, às vezes, é só copiar o parágrafo de tradução anterior, e trocar o nome e reenviar. Isso é um dos itens que a gente está planejando para a DemiConf desse ano, que é adicionar a capacidade do DDTS e identificar o tamanho do delta. O que mudou entre um parágrafo e outro que se realmente foi, por exemplo, nos casos de kernel, toda vez que troca o kernel, os drivers que dependem de um kernel, por exemplo, tem assim, driver ateros para o kernel 2, 6, alguma coisa. Toda vez que isso é alguma coisa muda, a gente perde a tradução. Então, a gente está tentando colocar no kernel inteligência, no kernel do DTTSS, para que ele detecte que é só a versão que mudou de uma para a outra e faça isso sozinho. Então, esse é um dos aspectos que a gente está trabalhando em cima do DTTSS e do DTTP, para poder agilizar a vida dos produtores. Deixa eu voltar aqui. Tem mais algumas coisas que eu quero falar para vocês sobre o trabalho que a gente está fazendo nessa área. E daí a gente volta para eu mostrar mais um aspecto do servidor. Então, na verdade, vamos entrar aqui, daí a gente já fica aqui. Oi? Tá bom. O DTTP não tem nada de muito sofisticado, não é nada... Não é nada... Assim, todo esse repositório que está online, esse SVM é acessível, as pessoas podem contribuir. O pessoal do Japão tem trabalhado bastante para acertar vários itens de interface, mas isso aqui é para vocês, por exemplo, terem uma ideia do que é que a gente faz. Então, é um script pro que converte o arquivo no arquivo de tradução. Então, você tem... É um script pro mesmo, que conecta na base e faz o que ele precisa fazer, não tem nada de... Tudo bem, é perl-less. faz uma série de itens, não são scripts grandes. Esse aqui, por exemplo, tem 90 linhas. E aí você tem uma série de scriptzinhos para fazer isso. Então, do arquivo de tradução para o banco de dados, do arquivo pro... do formato de arquivo normal para o formato de tradução, do banco de dados para a web, tem uma série de itens aqui que são feitos assim. O último item que tem aqui é o Buton. E daí a gente vai falar do Buton. Eu vou mostrar o Buton para vocês e vou explicar por que ele vai entrar. O Buton só trabalha com PO. Vocês viram que a gente não trabalhou, eu não falei nada de PO até agora, que é um formato conhecidíssimo de tradução, porque originalmente as descrições não usavam essa abordagem. Então, no caso do Package, a gente viu, o Translation a gente viu, o DDTSS a gente viu, o DTTS Satelite é o DTTS SS, que quer dizer DTTS Distributed Translation Service Satelite. Foi até um evento muito interessante porque o Michael desenvolvia o DTTP sozinho, ele é alemão, e o Martin, Martin, é um holandês e ele resolveu ajudar a equipe dos holandeses de tradução e como a interface de e-mail era muito ruim, a interface de e-mail é bem simples, na verdade, você só consegue traduzir um arquivo de cada vez, a revisão é super chata de fazer, ele escreveu o DTTSS de forma passiva. O DTSS usava a interface de e-mail, então, você tinha uma interface web, você pedia um pacote, o DTSSS daquela época, mandava um e-mail, pedia a tradução, catalogava numa base local, o cara fazia a tradução, depois ele enviava o e-mail para atualizar. O que o pessoal da E18N fez foi achar o Martin, mandar um e-mail para ele, convidar ele para integrar a equipe, a gente levou ele para uma das conferências que a gente teve na Extremadura, que foi uma equipe de seis pessoas, e eles foram lá para integrar o código do Martin dentro do código do DTTP, para a gente ter a interface web. A longo prazo, a interface web do Martin vai acabar sendo substituída. Então, é assim, essas são as metas do DTTP para o SPISP. Como no Lênin, a gente já saiu com tradução, isso quer dizer, se você instala um desktop de Eman hoje, ou até um servidor, e usa, você usa lá o segundo língua, ah, eu quero um idioma português do Brasil, isso quer dizer que as suas descrições de pacotes já vêm traduzidas. Nesse caso, para o squeeze, que é o que a gente quer ajustar em tempo, tem duas grandes mudanças a caminho. Um novo formato de pacote, que é o DDEB, que é o Translation DEB, que vai mudar a forma como a gente lida com os binários. Os binários, os pontos DEB, o DEB, são históricos, eles ainda tem a versão 1.0, eles têm um formato específico, e os 3DEB surgiram em 2006, numa discussão na Extremadura, mais especificamente, a gente não estava nem na sala de projetos, a gente estava no jantar, que foi um punto, há um tempo atrás, criou os Translation Packs, que não são exatamente a melhor forma de resolver o problema de tradução, porque ele pega uma série de itens e põe em um pacotão de idiomas e você tem que baixar, e a gente queria um jeito de um usuário poder ter só a tradução dele. Muitos de vocês talvez conheçam o Loquey Liburge, que é um cara que remove todas as traduções de outros idiomas e reduz em até 50% o espaço consumido do disco. O que a gente queria era que o Loquey Liburge não fosse necessário. O DDEB passa a ser um ponto DEB que está ao lado do DDEB normal, que contém só as traduções, tudo do pacote. Então, isso foi extremamente discutido, porque a ideia original era um DDEB por idioma, isso gerava um impacto gigantesco no repositório, isso significava de 10 a 15 pacotes a mais por pacote, então você pega 22 mil pacotes, multiplica por 15, é um número novo de pacotes. não só o sistema de arquivo sofreria, como os espelhos e uma série de outros itens. Então, bastante discussão foi desde 2006 feita em cima desse, e os FTP Masters, que são os responsáveis pelo DAC e pela geração desse tipo, e um grupo de seis pessoas trabalhando em cima da nova especificação de DDEBs, e hoje os DDEBs estão implementados dentro do Endebian, que é o embedded Debian para sistemas embarcados, os DDEBs já são na realidade, eles já funcionam, e uma instalação básica de DDEBs usando DDEBs, completa para um desses dispositivos embarcados, incluindo a baixa, servidor de e-mail e outros itens, é 400 MB menor do que uma instalação normal, usando DDEBs, porque eles só instalam um único idioma de tudo, uma page, uma série de outros itens. DDEBs. Então, os DDEBs são extremamente interessantes, inclusive para os espelhos poderem cortar. Ah, um espelho pode dizer que ele só carrega francês, ele só carrega as traduções de francês, ou ele só carrega as traduções de um par de idiomas. Então, provavelmente, por exemplo, os espelhos das Américas vão carregar inglês, português do Brasil e espanhol. Os espelhos da Europa provavelmente não carregarão português do Brasil, carregarão português de Portugal e os idiomas dessa área. Então, é uma outra forma de diminuir a carga de tráfego em cima de rede e de outros aspectos. Então, o DDEB deve substituir algumas das coisas que a gente faz, porque o DDEB vai habilitar os times de tradução a mudar os pacotes sem mexer no mantenedor. Hoje, para você atualizar uma tradução dentro do DDEB, você tem que passar na mão do mantenedor, ele tem que pegar a tradução, incluir no pacote e subir o pacote. O que o DDEB vai fazer é dar a possibilidade do time de tradução enviar um pacote traduzido. Então, só a parte traduzida. Você não vai mexer no pacote binário, você só vai mexer no P.O. e no O, que são as contrapartidas de tradução que a gente tem. Isso está sendo feito direto no DAC, que é o DDEB e Arcade Kit pelos FTP Masters. Então, esse suporte está sendo adicionado direto lá. E o Pulton, que é o cara que a gente falou, é um servidor do Python, escrito em Python, desenvolvido pelo pessoal da África do Sul, que é uma interface web de tradução que trabalha com o P.O., que é o formato mais conhecido de tradução. E o DTTP já está preparado para exportar os P.O.s direto para o Pulton e já tem times trabalhando em cima da tradução do Pulton do Dev, que é o Pulton.debian.net, exatamente para a gente fazer teste. A gente já está fazendo isso desde 2006 também. Mas, como todas as coisas no Dev, a gente tem extrema cautela em promover uma ferramenta como ferramenta oficial. Essas ferramentas juntas são a contrapartida de tradução para facilitar a parte de interação web. A conexão direta com o repositório deve ser fornecida pelo Transifex, que é um projeto do pessoal do Fedora, integrado também na infraestrutura do Dev, e isso seria o equivalente ao Roseta do Launchpad, que é uma ferramenta extremamente famosa, que não é software livre, mas seria a brilha completa em software livre, que faria a mesma coisa. O cara traduziria na interface web e isso seria gravado direto lá no repositório de desenvolvimento onde se mantém o pacote. Essa meta, a gente não sabe se a gente chega nela, por exemplo, até 2010, mas o Dttp é um dos passos no sentido de... Porque a filosofia do Dev, como esse é o sistema operacional universal, o Dttp é um dos passos no sentido de você ter a maior quantidade possível de tradução nas interfaces. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um dos objetivos do TIG18N é traduzir todos os Rhythmia.deb que tem. Então, quem conhece Debian sabe que lá no UserShareDoc tem o nome do pacote, tem o Rhythmia.deb para vários pacotes que explicam detalhes específicos do pacote. Existe um projeto para traduzir isso. Então, de uma forma ou de outra, isso vai acabar, por exemplo, entrando nos TDEBs e outros aspectos. O TDEB é uma forma de resolver esse problema para fornecer esse tipo de recurso para os usuários, para que você possa ter documentação no seu idioma nativo. Essas são as principais links. Essa aqui é a explicação de como o DTTP funciona, arquitetura, interfaces. Esse aqui é o DTTP, aqueles gráficos que eu mostrei. Esse aqui é a interface de tradução. Esse aqui é o Pluton. Até a hora que a gente se acessar ele aqui com o DTTSS, ele deve te considerar as strings do DTTSS. Sem o DTTSS aqui, ele deve te levar para a tradução do DI, por exemplo. E esse cara aqui no final, que é o i18n.deb.net tem um link aí e o DTTSS também deve te redirecionar direto para as informações sobre isso. Mas o i18n.deb.net tem especificamente documentação sobre projetos, os itens de tradução que a infraestrutura de internacionalização mantém. São os itens que a infraestrutura de internacionalização não é grande. Hoje somos sete pessoas. são dois franceses, um holandês, um alemão, um argentino, um brasileiro e um americano que cuidam disso. Então, não é uma equipe grande, mas a gente procura centralizar todos os recursos de infraestrutura possíveis para todos os tipos de tradução de forma a facilitar e trocar as experiências entre eles. Isso é a visão geral do DTTP, as principais recursos, ferramentas, como funciona o projeto, onde é que a gente está, para mostrar para vocês que já é funcional, já tem uma série de idiomas. E esse é o meu e-mail, se vocês tiverem dúvidas e outros itens, e acho que daí a gente tem tempo para perguntas, uns 10, 15 minutos. 20, 20 minutos. Temos 20 minutos para perguntas, até a gente agora. Na verdade, são duas perguntas. Uma, acho que você respondeu parcialmente quando você falou sobre a questão dos pacotes de tradução no Alubuturo. Quer dizer, eu não sei como é que está a questão basicamente de projetos, um projeto como o Alubuturo também faz tradução de inscriptions, como é que se tem essa integração, se vai e volta ou basicamente cada um que trabalha basicamente localmente, tanto nos seus P.O.s quanto nas suas descrições. Ou seja, como é que vocês estão trabalhando essa questão de alguns projetos que se baseiam e devem, se eles se realimentam ou não essa questão de tradução? Essa seria a primeira pergunta. Outra pergunta é o seguinte, você falou um pouquinho da questão de botar um pouco mais de inteligência nas traduções, nas diferenças, para ver se é só um problema de capitalização ou mudança de espaçamento, número de versão. E aí, eu até coloco, talvez, sugestão ou pergunta, questões, provavelmente, de autografia ou de... a gente viu o co-grupo que fez a apresentação da questão de correção gramatical, né? Será que isso é interessante integrar também esse tipo de ferramenta de auxílio aos tradutores para garantir a consistência do texto, na verdade, reduzir até os trabalhos de revisão que o pessoal gosta de fazer? Isso é um pouco de inteligência do sistema para botar um crédito retórico que facilite descobrir quais são as diferenças e ajudar a fazer a correção do documento gráfico gramatical dentro do sistema lá no site. Pessoal, eu não entendi um negócio da sua primeira pergunta. Sua primeira pergunta, você está falando de integração entre quem? As traduções, por exemplo, o pessoal do Muto faz para pacotes nos P.O. No Roseta. No Roseta, por exemplo, mesmo de distribuição, de inscrições. Tem uma realimentação ou basicamente fica assim no Muto, por exemplo? Entendi. E outros projetos derivados do Dell também acontece isso, desde fazerem só para eles e ficar só para eles e não voltar para vocês a tradução. Me parece que tem a gente muito trabalho que é duplicado. A das traduções funciona assim. A primeira coisa é que o Roseta é uma ferramenta bonitinha, mas ordinária, porque ela não lidava com o copyright, por exemplo, ela não tinha parte de controle de direito autoral e quando a gente reclamou inúmeras vezes para eles disso, eles finalmente adicionaram uma cláusula que diz que tudo que você traduz no Roseta é deles. Então, tem vários tradutores que não concordam com isso, eles não concordam com a transferência do direito autoral. Então, especificamente, o Roseta, como ele é uma interface gigantesca, especificamente do DDTP, das descrições de pacotes, a gente implementou, na verdade, o Michael implementou direto com o Martin o feedback, que é o suggestions, que é assim, se o cara traduzir uma descrição de pacote, eu corrigi ela no Roseta, o Roseta usa uma API que a gente tem para sinalizar isso de volta e aparece no DDTSS, naquela interface web, aparece lá sugestões. Na verdade, a gente não implementou isso por causa do Roseta, a gente implementou isso por causa de uma distro que tem na Espanha, que é uma Pure Blend, que é uma distro baseada em Debian e eles já tinham muito mais, eles tinham, eles têm muito mais pacotes que o Debian específicos, então eles não têm interesse em pôr esses pacotes no Debian e eles queriam poder traduzir isso dentro da interface e aí a gente criou essa área de sugestões para fazer isso. Então, essas traduções voltam via Roseta, via DTTSS para as restrições de pacote. Para a parte de PO, dentro do Debian a gente classifica em três tipos de tradução. As traduções nativas, que são de ferramentas do Debian, por exemplo, aptitude, apt-get, ferramentas do Debian mesmo, que você, o Debian é o upstream, é o Debian que desenvolve a ferramenta, que é o nosso foco principal. As traduções de mensagens de interação com o usuário, que a gente chama de build devconf, que é o devconf, que são, quando você instala um pacote, ele diz lá, ah, o pacote vai precisar iniciar uma parte, tudo bem? Essas mensagens que a gente traduz, que são a segunda prioridade, e aí, a terceira categoria é todo o resto, é o que está fora do Debian. Então, por exemplo, o Gnome. O Gnome é um caso onde você tem equipes fortíssimas de tradução traduzindo o Gnome e a tradução vem pronta do Gnome. Então, os times do Debian não atuam nisso. Tem um time de português no Brasil que atua direto na tradução do Gnome, quando o Gnome é empacotado, essa tradução vem junto. Nos três casos, depende de time para time o que acontece. Então, por exemplo, no caso do P.O. em que a gente é upstream, muitas vezes o pessoal lá do Rosetta só reaproveita ou só reescreve. Então, por exemplo, eu sou o principal tradutor do Aptitude. Então, quem usa o Aptitude do Ubuntu usa a minha tradução. Mas, o Rosetta permite que tradutores do Ubuntu sobrescrevam a minha tradução. Isso já deu briga antes, não comigo, mas em outros times. Por exemplo, o time italiano do Ubuntu uma vez sobrescreveu todas as traduções do Gnome e quebrou no meio a tradução. E daí deu uma briga gigante porque ninguém tinha autorizado, enfim, porque o Rosetta às vezes dá mais permissões para o tradutor do que ele deveria ter. Porque, quem sabe, na verdade, é o mantenedor do pacote que está acontecendo, geralmente. Então, esse é um caso onde o Rosetta foi além do que ele deveria. Mas isso não volta. Era isso que eu ia falar. Essa tradução, quando ela acontece lá, não volta, a menos que o cara pegue o PO e volte no repositório aqui atrás, entendeu? A menos que o cara me mande um bug report. Já aconteceu, por exemplo, do time do Ubuntu Brasil entrar em contato com a lista de tradução do Debian Brasil para falar, ó, a gente pegou esse erro de tradução em tal pacote que são vocês que mantêm. E a gente traduziu aqui para eles não terem que traduzir lá de novo. A gente tem uma iniciativa da Linux Documentation Project, que é a LDP Brasil, que é tentar manter os times em sincronia com o vocabulário, com a ortografia e com esse tipo de ação para não ficar duplicando esforço. Se você conhece quem é o stream da tradução, manda para ele, porque daí você não tem o trabalho de ficar corrigindo de novo toda vez que o pacote vier. Tem certas coisas que a gente tem que corrigir, não tem jeito. muitas vezes em tradução existe uma confusão de que tradução significa facilitar. Tradução não é isso. Muitas vezes a linguagem do texto é difícil, ela é técnica. E tem uma vertente de tradução recente de brasileiros que acham que você tem que reescrever o texto para facilitar e assume que todo usuário é bom, entendeu? Ou seja, ele não vai ser capaz de ler e aprender sozinho. Então, muitas vezes a gente não deve ter que aplicar PET nas traduções para as traduções voltarem a ser fiéis ao texto original. isso cobre daí a parte de você devolver. Então, depende muito de time, depende muito de pessoa, depende muito de projeto. Sobre a parte do futuro, na parte das descrições e de outros itens, as descrições elas têm... Primeiro que a base das descrições é muito gigante. As descrições são 22 mil pacotes, um sem fim de itens específicos. A Carol, vocês viram ali no telão, a Carol, ela trouxe, ela está sentadinha ali. os pacotes que ela mais gosta de traduzir são os pacotes de biologia. Sequência de DNA, cadeia de mutação, é um linguajar extremamente, é um parágrafo de aula de biologia, assim, onde você não sabe. E a tradução disso é muito chata. A tradução dessa parte específica é muito chata. as ferramentas que você tem para esse tipo de inteligência, como o Google, por exemplo, a tradução de biologia, sim, é uma coisa que, dependendo da IAR que a gente tivesse implementado, ela teria quebrado completamente. Então, uma das coisas que a gente se preocupa muito é que a ferramenta sirva para todos os times. Então, o Google, por exemplo, se eu não me engano, ele é só em inglês e português. para Japão. Para japonês, a gente está ferrado. E o Devon tem um time extremamente forte de um idioma que é barreira para quase todas as ferramentas, porque quase ninguém pensa nesse idioma, que é Camille. Camille é um dos idiomas principais do Vietnã e eles escrevem em uma helicoidal, assim. O texto é escrito em helicoidal. Óbvio que isso não dá para fazer no computador, então a adaptação mais próxima disso é uma sequência de caracteres sem espaço, sem pontuação, sem vírgula, sem nada. E a fonte do Camille, a cada nova letra que você adiciona, ela muda a anterior. Então, você escreve mulher, é um glifo. Quando você escreve mulher bonita, esse glifo muda. O mesmo glifo, não vira duas palavras, é um glifo só, só que ele ganha uma bolinha em cima. Quando você escreve essa mulher bonita é séria, ela vira um glifo um pouquinho maior com alguns símbolos em volta. Então, para você fazer correção gramatical e ortográfica disso aí, exige um ferro. Então, ou a ferramenta tem que estar acomodada para dizer, não, Camille, eu não faço, ou ela tem que espalhar graciosamente nesse aspecto. Então, é assim, tem muita coisa que a gente faz já aspel, a gente já faz aspel nos idiomas, a gente tem um dicionário de dados, então, por exemplo, você está passando numa tradução no banco de dados lá, toda vez que aparecer boot, está recomendado que você tem que traduzir como inicializar. Você passa o mouse em cima, ele aponta a biblioteca de tradução e você escolhe uma e ele traduz para facilitar o vocabulário. E aí, entram essas coisas que realmente não são ferramentas de tradução, que é a gente tentando enganar o sistema de tradução, que é, ah, essa é a versão do Ateros para o kernel 2628, daí a próxima versão é, essa é a versão do Ateros para o kernel 2630. Mudou dois bytes na mesma posição numérios, então a chance disso ser uma versão é muito grande. Para outras correções isso começa a ser diferente, detectar case é fácil, detectar espaçamento é fácil, mas correção gramatical eu acho bem mais difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, eu só acho mais difícil, principalmente para esses idiomas que não são latinos assim, que a gente não está acostumado, mas daí entra a segunda parte, perna, precisa ter perna para fazer tudo isso, precisa ter alguém que entenda do Curo, vá lá e ajude a gente, e a interface é bem diferente, o Curo está implementado em Java, se não me engano, com o gerônico, e o ambiente do DTSS é todinho em Perl e Python, então isso seria uma outra limitação, mas tudo que ajudar um tradutor a traduzir mais rápido e melhor é bem-vindo, todas as coisas que puderem ajudar nesse sentido, nesse tipo de A, inteligência, é bem-vindo. Realmente, a gente nunca discutiu correção gramatical, não sei se é porque a nossa lista de tarefas é muito grande, mas certamente eu adicionarei lá depois da palestra. Tem tempo ainda? Muito minutos. Oi, Felipe. Qual a maior dificuldade que o time de tradução encontra na hora de engarear voluntários? Porque você tem uma massa de tradução violentamente grande, e como é que você faz para engarear voluntários para essa faça de tradução? A maior, assim, eu coordeno a tradução do Demia, o antigo coordenador que está usando o Demia da Cessadinha ali, que é o André Lopes, ele traduziu durante muito tempo sozinho, na verdade, e eu acabei chegando quando ele estava parando, e a primeira principal dificuldade que eu encontrei enquanto coordenador de tradução foi o fato de que as pessoas acham que as revisões são pessoais. Então, o cara traduz um texto, você manda isso para ele, isso você não traduz assim, isso você traduz desse jeito aqui. A pessoa se irrita, ela acha que é uma briga com ela e você acaba perdendo o cara na primeira revisão. No DDTP, a gente às vezes tem brigas grandíssimas, assim, de levar quatro, cinco dias para chegar no consenso sobre como traduzir uma frase. Quando isso acontece, beleza, isso é saudável, as pessoas continuam traduzindo e todo mundo, mas para os novatos isso é ruim, assim, tem muito novato que acha que, pô, eu dediquei duas horas do meu tempo e o cara acha que não dá bom, eu não vou mais fazer isso. e ignora o controle de qualidades. Então, o cara acha que só porque ele dedicou duas horas ao trabalho dele, a gente é obrigado a aceitar. Tudo bem, o trabalho é importante, mas tem um padrão de qualidade que você tem atingido. Essa é uma das principais dificuldades, que a pessoa se adapte, assim, compreenda o fluxo de trabalho e não é proibido melhorar ele e sugerir, mas não adianta ele tentar sugerir modificações antes de entender o que a gente faz e por que a gente faz daquele jeito. Então, essa é uma das principais dificuldades que eu tenho, assim, até voluntários aparecem em muitos. Tem muita gente que percebe que o buraco é mais embaixo e acaba se afastando. A gente já teve casos no nosso time de tradução de pessoas que tinham tempo, tinham vontade e não tinham domínio do idioma e fizeram traduções ruins e isso foi antes da gente implementar um controle de qualidade mais rígido e a gente recebeu uma reclamação formal da equipe de lançamento dizendo que as traduções estavam caindo de muita qualidade e que o número de bugs contra a tradução estava aumentando significativamente. Então, desde lá pra cá a gente tem controle rígido e a qualidade das traduções é muito alta. A gente tem subido muito, mas isso vem com o custo de você não ter a mesma velocidade de tradução. A nossa equipe hoje é mais ou menos de seis pessoas e ela está meio parada e a gente usa a mesma estratégia de qualidade que a equipe francesa que tem 40 pessoas. Funciona. A gente tem atingido altos níveis de qualidade, mas ao preço de ter menos traduções no repositório. Então, o que eu faço geralmente é em eventos como esse divulgar, falar de tradução, falar para o pessoal se você quer traduzir, me manda um e-mail e só a documentação inicial de tradução já é um e-mail grande. Depois que o cara escolhe a área, porque tem cinco ou seis áreas de tradução, vem outro e-mail grande só daquela área. Então, às vezes, até o cara chegar no ponto de traduzir vai um certo tempo. Então, de dez e-mails que eu recebo, eu vou chegar a ter mesmo dois ou três tradutores entrando na equipe. E desses dois ou três eu vou acabar tendo um que vai virar tradutor permanente, vai continuar traduzindo, revisando e tal. A outra coisa que eu noto como dificuldade é que quando os tradutores entendem isso, eles passam a ter medo de ser revisores, porque o revisor passa a ter uma certa responsabilidade. Então, eles acabam ficando meio receosos de virarem revisores. Então, tem um déficit muito grande de revisores, de pessoas revisando e dizendo para o cara, você não traduz assim, você traduz assado, não é isso que você faz. Então, esses são os dois principais problemas que eu encontrei enquanto coordenador de tradução. mas assim, eles aparecem, eles são, tem bastante gente que quer, tem gente até que faz tradução. Tem muita gente que se confunde, se perde, a gente já teve um usuário que traduziu por acidente, assim, ele traduziu mil strings a mais do que ele precisava, ele voltou as semanas traduzindo, e aí quando a gente chegou, ele chegou e mandou, na verdade, o futuro estava traduzido, você não precisava ter traduzido tudo isso, mas ele não fez o processo direitinho e a gente não conseguiu avisar ele antes, mas ele foi o cara que virou tradutor mesmo, ele falou, mas é divertido traduzir e continuar traduzindo, mas essas coisas às vezes acontecem, mas esse é o principal problema, eu acho que é essa, esse ajuste inicial de expectativas e outros itens. É, mais um minuto. Você falou que ia perguntar uma coisa também, Iberto? É, temos dois minutos agora, que eu falo bem rápido, é o seguinte, eu já encontrei em alguns pacotes problemas ortográficos ou gramaticais, mas não botar ortográfico, por exemplo, faltava uma letra, para isso acontecer eu tenho que abrir um bug, não teria como haver uma interface web tipo aquela que você mostrou, para facilmente a gente ir lá dar a sugestão, isso viraria um TIF, ia mostrar só aquela letra e aí o time de tradução acataria ou não, isso facilitaria, porque muita gente deixa de informar que tem que abrir um bug, é um processo. isso é o PUTO, o PUTO faz isso, exatamente isso, o problema, o nosso problema é assim, em 2006 a gente carregou a nossa base de POS dentro do PUTO, quando a gente chegou em 40% do primeiro idioma o PUTO travou, o Debian tem 28 idiomas de tradução, e o PUTO, e o PUTO nunca tinha lidado com nada parecido, o maior projeto que o PUTO tem, o PUTO oficial, o servidor oficial do PUTO tem, é o BR Office e eles têm 100 mil strings, 100 mil strings é a letra A do Debian, então, é bastante coisa, então, não dá para eles acompanharem, então, nos últimos anos o Debian tem mantido uma relação estreita com o PUTO, para melhorar a qualidade assim, e a gente tem, a gente já melhorou o desempenho do PUTO em 250%, medido pelo próprio pessoal do PUTO, isso beneficia todos os outros projetos, mas ainda não dá conta do Debian, a gente consegue carregar 10 idiomas agora, mas ainda não vai todos, então, na verdade, se não usar o PUTO, alguém teria que fazer uma interface intermediária que catalogasse todos esses POs de todos, que é assim, milhares e milhares, acho que o diretório inteiro de POs de todos os arquivos do Debian é 170 MB só de textos, o que é bastante coisa, então, o que a gente acaba recomendando, na verdade, o que eu tenho feito e tem funcionado, eu encorajo a pessoa a mandar um e-mail para a lista de tradução, porque daí, um de nós que tem mais experiência se encarrega de nem abrir o bug report e mandar a tradução corrigida direto, tem funcionado melhor, tem o pessoal que manda lá, às vezes, assim, ah, no Sinaptic tem um negócio errado que está feio, uma aptitude, tem uma coisa assim, e a gente usa aquilo lá como bug report e corrige, mas até o teu PUTO ou até alguém escrever essa interface realmente é mais difícil. Pessoal, o nosso tempo está encerrado, queria agradecer a presença do Felipe e a presença de vocês também, estamos encerrando o FIS, nós aqui com essa palestra, e, então, até o ano que vem. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.